Olá, pessoal. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai tentar falar um pouquinho mais sobre gadgets, falar um pouquinho mais de detalhes sobre um exemplo de aplicação desse conceito, tá? Então, para começar, para motivar esse estudo de gadgets, a gente vai falar sobre vetores indexáveis. O nome, se vocês forem procurar, é mais ou menos esse, mas ele não diz muito o que significa, né? Então, o que a gente está interessado é sobre vetores indexáveis seguros. Então, para motivar, deixa eu dar um exemplo. Então, imagina que a gente tem aqui uma lista, lista L, de um é 10 aqui. Então, se o FML está aqui, nada demais nela. E indexar uma lista não é nada muito novo, né? A própria lista eu posso usar aqui a função exclamação, exclamação e passar um índice e pegar o elemento. Então, se eu pegar o quarto elemento dessa lista, o elemento 5, né? Na verdade, é o quinto elemento, porque ele começa no zero, né? Então, o elemento está em posição 4, que é o quinto elemento, valor 5. A mesma coisa pode acontecer também para outras estruturas de dados. Então, por exemplo, aqui na lista, quando a gente faz essa indexação, lembrando que uma lista em Haskell é uma lista ligada. Então, a complexidade desse operador aqui, ela é, no pior dos casos, né? Linear, porque ele tem que percorrer todos os elementos até chegar na posição que você quer. Então, se eu pedisse, por exemplo, o décimo elemento da lista, ele ia reclamar aqui para mim, olha, vai dar aqui para mim, olha, posição 10. Só que para chegar no 10, ele teve que passar por todos eles. A mesma coisa acontece, então, quando a gente tem a lista que é linear, mas a gente tem outras bibliotecas. Então, eu posso fazer um import aqui no data vector, e o vector, ele tem uma função, né? Que para você criar a partir de lista, eu vou criar uma V aqui, um list, de 1 até 10 também, a mesma coisa. Então, eu passo para ele uma lista com parâmetros. Tem outras maneiras de criar vetores, essa aqui talvez não seja a melhor, mas para o nosso exemplo, basta. Então, eu tenho aqui o V, se eu pegar o tipo de V, só para conferir se está tudo certo. Então, o vetor ali, perfeito. E eu posso indexar ele, falando que eu quero o elemento na oitava posição, ou na posição índice 8. Ou o elemento na posição 9. E ele me devolve. No caso do vector, essa indexação aqui, ela tem tempo constante, né? Como você estaria acostumado, por exemplo, se estivesse usando um vetor em C. No caso do vector, ele tem algumas outras opções. Então, por exemplo, ele tem aqui a versão, eu acho que é assim que se escreve, se não é o contrário, vamos testar. É isso mesmo. Ele devolve um maybe, né? O valor que eu estou pedindo. O que é esse maybe? Pode ser que eu esteja passando um índice, como eu fiz aqui na lista sem querer, né? Quando eu passar um índice que está fora dos limites do vetor, ele vai me devolver um 9. Como o 5 está dentro do limite, ele me devolveu um just, né? Mas se eu, por exemplo, passar aqui em posição 10, que eu fiz ali em cima, ele vai me devolver um 9. Indicando que este não é um índice válido para esse vetor. Existe, inclusive, no caso do vetor, uma outra operação que se chama unsafe index. Eu não vou rodá-la aqui com um parâmetro inválido, porque via de regra, quando eu faço isso, a minha máquina... Minha máquina não, né? O processo do Haskell acabou morrendo. Qual que é a ideia do unsafe index? Toda vez que você faz um acesso, seja com exclamação, seja com exclamação, interrogação, né? Que te devolve um maybe. Ele verifica os limites, para ver se você está acessando o vetor dentro dos limites que estão definidos para esse vetor. O unsafe index, ele não faz isso. Eu posso passar um índice aqui, que é válido, por exemplo, 2, ele vai funcionar. Mas se eu passar aqui um índice e extrapola, ele não vai verificar. Então, é como se você estivesse programando em C, e quando você programa em C, você acessa uma posição fora do limite do vetor. O que acontece? Bom, sei lá, né? Pode ser que funcione... Quer dizer, funcione não, né? Pode ser que não aconteça nada. Você acessa, por acaso, uma região de memória que você tinha direito de acessar. Então, vai voltar algum valor, seja lá o que for que estivesse naquela posição de memória, que o seu programa continue a executar. Pode ser que exploda. Pode ser que o programa capote, porque essa é só uma posição inválida. E esse é o melhor caso, né? Ele continuar rodando. Sem você saber que você está fazendo algo errado, é o pior caso na minha visão. Então, o melhor é que ele capote de uma vez. Ou o seu computador pode criar a perna, ir atrás do seu gato e comer ele. Então, não dá para saber o que vai acontecer. Então, no caso do safe index, ele é parecido. Mas todos eles têm esse problema, né? Então, tanto a lista. Se eu acessar uma posição inválida, por exemplo, se eu tentar acessar a posição menos um, ele vai me dar um erro. E o vetor. Se eu tentar acessar a posição inválida, não preciso de um parênteses, ele também vai me dar um erro. Mas é um erro que acontece durante a execução. E todo esse curso que a gente está fazendo é como que a gente traz os erros que acontecem durante a execução para o tempo de compilação. Como é que a gente faz para trazer coisas que estão acontecendo só quando roda o programa? Só naquele momento que você já não está olhando para o seu código? Para a hora que você está desenvolvendo o seu código, para evitar que esses problemas aconteçam lá em produção. Então, a gente vai escrever a nossa versão de vetor, vetor indexado seguro, onde quando a gente tentar fazer uma indexação, a gente tem a certeza de que ela nunca vai falhar, ok? Para fazer isso, a gente vai voltar aqui nessa definição de naturais que já foi visto nos vídeos anteriores sobre gadgets. Essa definição de naturais aqui é aquela definição que segue os naturais de piano. Na página do curso, vocês têm lá mais referências sobre o que são os naturais de piano, como isso foi definido e tudo mais. Mas ele não tem nada de mais aqui. Então, só para revisar, estou definindo um novo tipo natural que recebe, que pode ser ou zero ou um sucessor de um número natural. Então, o zero é o primeiro número natural, ele não tem nenhum predecessor, mas ele tem sucessores. O sucessor de zero é um, o sucessor de um é dois e por aí vai. E aí, a gente codifica um número usando essa ideia de S. Então, S de S de Z, por exemplo, é o número zero, o sucessor de zero que é um e o sucessor de um que é dois. Então, isso aqui significa dois. E aí, a gente pode criar funções auxiliares conforme a gente precisar fazer isso. Então, a gente vai usar estes números naturais de piano para definir o nosso vetor. A gente vai encodar o tamanho do vetor no próprio tipo dele. Para que a gente vai fazer isso? Para que seja impossível a gente tentar acessar uma posição que envolve. Então, vamos passo a passo, vamos ver primeiro a definição do nosso vetor aqui. Então, eu estou definindo aqui. A gente já volta para essa assinatura, mas vamos começar por aqui. Eu estou começando aqui com uma definição de dados que se chama vetor. É um formato definido como um gadget, né? Então, o vetor, ele traz o seguinte. Ele recebe dois parâmetros, então é o tipo paramétrico que recebe dois parâmetros, um N e o A. O N vai guardar quantos elementos esse vetor possui. E o A é o tipo dos elementos que ele contém. E ele tem dois construtores. Ele vai ter um construtor que é do tipo nulo, né? New, que vai indicar o final do vetor. Então, a gente vai codificar esse vetor com uma lista ligada, assim como uma lista de Haskell. que é terminada por nulo, né? Então, é o último elemento de uma sequência. E quando você chama esse construtor, ele vai simplesmente te devolver um novo vetor, cujo tipo é 0, A. Por que 0? Porque o último elemento da sequência do vetor é só para marcar o final do vetor. Ele não contém nenhum elemento. Por isso, 0. Ainda assim, ele tem o tipo A. Por que que ele ainda assim tem o tipo A? Ele tem o tipo A justamente porque quando a gente fizer o encadeamento, que a gente vai ver agora, os tipos precisam bater. Então, qual que é o outro construtor que ele tem? É o construtor cons, né? Que seria para a lista chamado cons. Aqui a gente tem esse operador dois pontos maior. E ele funciona da seguinte maneira. Os parâmetros são muito parecidos com o do cons de lista. Ele recebe um A. Recebe um vetor N de A. Então, ele recebe um elemento a ser colocado numa lista, num vetor que já existe. Um vetor que já existe e tem tipo A. Ou seja, os elementos são do mesmo tipo. E ele tem comprimento N. E ele devolve para nós um novo vetor. Esse novo vetor continua contendo elementos do tipo A. Então, é um vetor homogêneo, né? Ele só tem elementos do mesmo tipo. Assim como uma lista tradicional de Haskell. Mas aqui que está onde a gente faz a amarração. O vetor novo que eu vou devolver é o... O tamanho dele é o sucessor de N. E quem era N? Era o tamanho do vetor que eu usei para colocar o A no início. Então, é N mais 1, basicamente, o que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, vamos tentar ver aqui como que isso aqui fica em uso. Primeiro, eu vou tirar essas warnings que tem aqui. Se você notar, ele está falando que eu estou usando os construtores aqui do NAT sem os ticks. O que isso quer dizer? Bom, eu acho que eu falei que eu crio um tipo e os valores aqui. Mas, na verdade, eu estou usando esse construtor aqui, esse data constructor. Na verdade, eu estou criando um novo kind. O kind NAT. Que tem dois tipos. Na verdade, mais de dois tipos, né? Mas tem dois construtores de tipos. O construtor do tipo Z, que é o zero. E o S, NAT. Então, eu criei um novo kind, NAT, que contém os números naturais. E aí, eu vou usar esse NAT como um tipo para o meu vetor. E aí, vem essa assinatura de tipos aqui. Então, eu tenho um tipo vetor. Que para criar um tipo vetor, eu tenho que fornecer um tipo do kind NAT. Ou seja, zero, um ou dois, codificado dessa maneira aqui. Um tipo de dados do tipo estrela, né? E, finalmente, eu tenho como resposta um tipo de dados do kind estrela também. Então, vamos lá. Vamos ver como que primeiro eu tiro esses warnings. Eu poderia colocar aqui os apóstrofos, né? Mas o que eu vou fazer aqui é basicamente desabilitar usando essa opção aqui do compilador. Para que ele não fique me dando warnings sobre isso. Porque eu não estou interessado. E agora, vamos ver como é que isso funciona. Então, numa lista, eu poderia fazer algo do tipo. Um concatenado com dois, concatenado com três, concatenado com quatro. Concatenado, aí eu vou acabar com a minha lista. O new da lista é escrito simplesmente abre e fecha colchete, né? A lista tem uma sintaxe especial por ser algo tão comum. Então, se eu avaliar esse código aqui, vem lá. Uma lista. Um, dois, três, quatro. Aí, agora eu posso tentar fazer a mesma coisa com o meu vetor. Então, o um seguido do dois, seguido do três, seguido do quatro, seguido do meu finalizador, que basicamente é o vetor vazio, que é o new. Se eu tentar executar esse cara aqui, olha só o que vai acontecer. Ele está me reclamando aqui, olha, você está passando um argumento que não é uma variável de tipos, para constrante do número, use tal coisa. Esse erro está meio bagunçado aqui, mas ele está escondendo o real motivo do que está acontecendo. Olha só o que acontece se a gente pedir o tipo dessa expressão aqui. Isso não está conforme a gente estava esperando, né? Olha só, o tipo da expressão que eu passei é número de A, número de vetor de NA, número de vetor... De onde ele está tirando isso tudo? O que está acontecendo aqui é o seguinte. Isso que a gente está construindo aqui não é exatamente o que a gente acha que está construindo. Porque a precedência desse operador que a gente definiu, ela não está correta. Ele está criando, na verdade, uma coisa que não é o que a gente está querendo criar. Então, o que a gente precisa fazer é acertar a precedência. O que a gente pode fazer para acertar a precedência? Bom, a gente pode começar botando um monte de parênteses, né? Um parênteses aqui, outro aqui, e aí mais um outro aqui. E se eu não errei o número de parênteses, a hora que eu rodar isso aqui vai acontecer o que a gente quer. Então, vamos lá. Olha lá, né? Então, agora voltou o que a gente estava esperando. Um vetor e o tipo dele está aqui codificado, né? Não está cabendo aqui porque eu aumentei demais a fonte. Mas está lá, né? O tipo dele codificado como sucessor de sucessor de sucessor de sucessor de zero a, né? Então, com isso a gente já consegue ver que o tipo do vetor tem o tamanho dele codificado. Mas eu não quero escrever esse negocinho de parênteses, né? Não tem uma solução? Tem, né? Eu posso declarar a precedência desse operador aqui, né? Então, eu vou dizer que o operador dois pontos maior, o nosso cons, ele vai ser associativo à direita. Por que que é direita? Notem que eu coloquei os parênteses à direita aqui. Então, infixo à direita, precedência 5. Pronto, com isso eu defini o que eu precisava. Então, agora se eu tentar rodar esse cara aqui, bom, ele deve continuar funcionando. Mas se eu rodar esse cara sem os parênteses, agora ele também deve funcionar. Então, vamos ver. Então, se eu rodar esse cara... Tá, agora ele está me reclamando de uma outra coisa. O que ele está me reclamando é o seguinte. Olha, você está tentando mostrar o resultado desse vetor aqui, mas você não tem uma instância de show para ele. Então, tem que definir uma instância de show para poder imprimir aqui, né? Quando a gente está usando get's, a gente não pode escrever o deriving show direto aqui, né? Igual a gente está acostumado. Então, a gente precisa usar um deriving do lado de fora aqui. Isso se chama standalone deriving. Para usar isso, a gente precisa habilitar uma extensão. Então, vamos escrever e eu já ligo a extensão. Deriving show para vector m. Ok. Então, a... Ah, já tem aqui o standalone current signature já está aqui. Não. Não é isso que eu preciso. Preciso é o outro standalone. O standalone deriving. Standalone deriving. Beleza. Então, aqui faltou... Deriving instance. Show para esse cara aqui, né? E aí, o que ele está falando aqui é que eu não... Bom, eu não pude deduzir show de a, porque eu estou querendo derivar um show, né? Então, o a precisa ser show também. Eu tenho que falar aqui show a, então... Perfeito. Agora foi. Então, se eu tentar rodar este cara aqui, agora sim. Ele coloca os parênteses automaticamente para a gente, mas está aqui o nosso vetorzinho. Agora, a gente pode começar a implementar algumas funções para o nosso vetor. Então, vamos começar por algumas funções que são mais fáceis nesse vídeo. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai fazendo uma... Algumas que são um pouco mais elaboradas, um pouco mais difíceis. Vamos começar pegando a função head, né? Para evitar conflitos, eu vou preceder... Colocar como prefixo para todas as funções que a gente criar um v, né? Então, o vhead. O vhead vai receber como parâmetro um vetor de n elementos com valores do tipo a. Como eu vou pegar o primeiro valor dele, o tipo de retorno é a. Então, vhead e aqui eu colocaria a minha implementação. Então, vamos pensar um pouquinho. A gente está fazendo tudo isso porque a gente quer garantir que a nossa implementação ela não tenha problemas durante a execução. Qual que é o problema que a gente tem com o head quando a gente está trabalhando com listas? Se eu pegar o head de uma lista vazia, ele explode. Então, o que que eu quero fazer? Se eu pegar o head de uma lista com um elemento... Opa! Ele explode pelo nome errado, né? Porque importei os dois, né? Então, espera aí. Import... Ao invés de fazer tudo isso, é mais fácil eu reabrir o GHCI sem importar o vetor. Pronto. Agora sim eu recebi o erro que eu esperava. Então, retornando. Quando eu pegar o head de uma lista vazia, ele vai falar, olha, erro que está com uma lista vazia. Se eu passar um elemento aqui, ele vai falar, ok, tudo bem, está aqui o elemento. O que a gente quer é evitar que esse tipo de coisa seja possível no nosso código. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem no tipo aqui o tamanho do vetor. Eu quero avaliar se o tamanho do vetor é pelo menos um. É um ou mais. Se ele for maior do que um, tudo bem, eu posso rodar... Eu posso deixar o head passar. Se ele não for maior do que um, se ele for zero, que é a opção que sobra, né? Maior ou igual a um. A única opção que sobra é zero. Eu não quero que essa função possa ser chamada. Então, aqui eu vou usar o primeiro truque baseado aqui na nossa definição dos números de Pano. Se o número é maior do que zero, ele com certeza é sucessor de algum outro número. Qual que é o primeiro sucessor de qualquer outro número? Qual que é o menor número que eu posso ter que é sucessor de algum outro número? É o 1, que é o nosso caso, né? É o vetor que tem um elemento. O head tem que funcionar perfeitamente. Então, desse jeito, eu impeço que qualquer um chegue aqui e passe como parâmetro um vetor de tamanho zero. Porque os tipos não vão bater. A gente daqui a pouco tenta brincar com isso pra vocês verem. Então, se eu tentar pegar o valor do vetor Sn de A, devolvo A. Então, o que que eu posso ter aqui? Eu vou ter o x concatenado com a cauda, que pouco me importa qual é. E aí eu devolvo o x. E aí, tá implementado, né? Para os casos certos. Mas olha só o que acontece se eu tentar implementar o outro caso, né? Que eu tenho dois construtores no meu vetor. New e o cons. O que que acontece se eu tentar implementar com o new, né? E aí eu devolvo aqui, sei lá, um error ou qualquer coisa. O GHC, ele já vai ter percebido e já vai mostrar pra gente, olha só. Esse pattern match é inacessível. Esta linha nunca vai ser chamada. Como que o GHC sabe que essa linha nunca vai ser chamada? Pelo tipo. Ele vê que o tipo do new é vetor de Z. E o Z nunca vai ser um S de N. Por conta dessa definição. E por causa disso, ele consegue provar. Porque a nossa definição do vetor é indutiva. O que quer dizer que você tem essa, esse padrão, né? Que você vai encaixando um vetor menor dentro do outro. E a definição do nosso natural também é indutiva. Ou seja, eles são muito parecidos nesse sentido. E usando isso, ele é capaz de provar que isso aqui nunca vai acontecer. Então, pronto. Agora a gente tem uma implementação type safe de head. Vamos tentar lá no nosso terminal, ver se a gente consegue usar esse cara. Então, eu vou recarregar. Ele carregou. Vamos criar um vetor aqui que eu vou chamar de V. Vai ter um, dois, três e aí acabou. Então, se eu pegar o V. Tá lá. Um, dois, três, new. Vitor com três posições. Perfeito. Se eu pedir o Vhead do V. Vai falar um. Perfeito, né? E se eu pegar agora um vetor vazio. Então, eu vou criar aqui um vazio, que é new. Então, se eu pegar o vetor vazio e pegar a cabeça dele, ele já vai me dar um erro. Mas espera aí. O que você ganhou com isso? Por que isso aqui é diferente do que a gente tinha antes? Notem o seguinte. O erro que a gente está tomando aqui é o erro de tipos. Ele está falando, olha, eu não consegui encaixar o tipo Z com S de N0. O tipo esperado era isso e você me passou isso. Ou seja, este erro é um erro que vai acontecer durante a compilação do seu programa. E não durante a execução. Tanto o head normal da lista, né? Se eu pegar uma lista e passar uma lista vazia. Vai me dar um erro. Se eu pegar esse cara aqui e passar um vetor vazio. Também vai dar um erro. Diferença. Esse aqui é em tempo de execução. Esse aqui acontece em tempo de compilação. Ou seja, é impossível você conseguir compilar um código e vai tentar pegar a cabeça de uma lista vazia. É impossível. Feita a função vhead, vamos fazer uma outra função mais facinha, né? E outra função que é fácil, que a gente pode fazer relativamente simples. É a tail, né? Então, a vtail, ela vai pegar um vetor que não pode estar vazio. Assim como o vhead. Então, vector. S de N, que não está vazio, que contém elementos de tipo A. E vai nos devolver como resposta um novo vetor. Qual que é o tamanho desse novo vetor? Esse é o vetor anterior. Menos 1. Então, qual que é o valor de S de N menos 1? É o próprio N, né? Então, o vetor de tamanho N. Ah, então o vtail. Não preciso cuidar do caso vazio, porque vai ser impossível chegar por conta desse S de N. Então, o vtail é o cara que eu jogo fora a cabeça dele. Tem aqui a cauda e eu devolvo simplesmente a cauda dele. E aí fica fácil, né? Então, se eu pegar o... Vamos voltar no terminal. Recarregar. Cadê? Onde eu criei aquele vetor? Está aqui. Recriei o vetor. Então, se eu pegar o vtail de V, ele devolve lá 2, 3 e N. Perfeito. O que acontece? Se eu pegar o vtail de N, ele vai me dar um erro de compilação. Perfeito. Era o que a gente esperava. Então, está aqui. Próximo. O que será que acontece se eu tentar definir, por exemplo, uma instância de functor ou de foldable para esse vetor? É natural, né? Porque esse cara aqui é parecido com uma lista. Vamos tentar. E é bem simples no final das contas, né? Então, instance functor de vector. E aí, o que que eu coloco aqui, né? Eu vou colocar aqui alguma... Só pra gente ver daqui a pouquinho o que a gente vai colocar. Onde fmap de uma função em cima de um vetor que é nulo. Ele não tem que fazer nada. Ele não tem que fazer nada. É o caso vazio, né? Então, fmap de f. Um cara que não é nulo, ou seja, ele tem alguma coisa. Vai ser simplesmente f de x cons com fmap de f de xs. Então, faz a chamada recursiva aqui. Aqui eu não preciso nem saber de f, né? Posso colocar o underscore aqui. O new tá ali. E tá tudo resolvido, exceto aqui em cima. Qual que é o tipo que eu quero colocar aqui? Então, vamos voltar pro nosso terminal. Se eu perguntar o kind de functor, ele diz pra gente que ele espera o seguinte. Eu espero uma função, um construtor de tipos, né? Que dado um tipo, me devolve um tipo e eu devolvo uma constrante. Qual que é o tipo de vector? O tipo de vector é um cara que dado um natural, então um tipo do kind natural e um tipo do kind estrela, eu devolvo um tipo. Muito bem. Então, o que eu preciso fazer é aplicar esse cara a um natural específico e devolver esses caras aqui. E é por isso que quando a gente for declarar uma instância de functor aqui pro vetor, eu vou colocar uma variável de tipo n aqui. O que que eu estou dizendo? Eu estou criando um functor pra um vetor de qualquer n, né? Que se comporta desse jeito. E aí, o outro tipo que tava faltando, que é o conteúdo do vetor, aí já era o que o functor esperava, né? Beleza. Tá feito. E se eu quiser criar um de foldable. Então, instance. De foldable. Vamos ver qual que é o kind que o foldable espera. Então, kind de foldable. É a mesma coisa que o functor, né? Ele espera um tipo pra devolver um novo tipo. Uma função que dado um tipo devolve um outro tipo e devolve uma constraint. Um foldable de vector de n, onde... E aí, quando você vai implementar o foldable, você tem duas opções. Você tem a opção de implementar o foldMap e você tem a opção de implementar o foldR. Aqui a gente vai com o foldMap, que é mais fácil, mas você poderia muito bem implementar o foldR e aí você consegue implementar um em função do outro. E todas as outras funções podem ser feitas e implementadas em função dessas, né? Então, vamos lá. Então, o foldMap. Então, o foldMap de, seja lá qual a função, seja a função de new, é simplesmente new, né? Não há o que ser feito ali. Na verdade, não é new, né? Porque eu estou fazendo um foldMap, então o resultado tem que ser um monóide, né? Então, é o mempt, né? Não é o new. O new é o functor que a gente tinha lá. Que mempt que é esse? Bom, é o mempt de, seja qual for o monóide que está contido dentro do nosso vetor. A gente não sabe a princípio qual que é. Então, foldMap de f e aí sim, de uma lista, né? Um vetor que tem alguma coisa. Vai ser a aplicação dessa função nesse primeiro elemento, muito parecido com o fmap que a gente tinha ali em cima. Só que, em vez de criar uma nova lista, um novo vetor, melhor dizendo no nosso caso, eu vou fazer uma append, né? Então, a operação de concatenação do monóide de f de x, com o resultado do foldMap de f do resto da lista. Então, está aí implementado o foldable para o nosso carinha aqui. O que ele está reclamando aqui? ParseError. Falta um s aqui. Ok. Agora, a gente pode brincar um pouquinho com esse cara aqui, né? Então, vamos lá. Vamos voltar para o terminal. Recarregar. Recriar o nosso vetor. Toda vez que a gente recarregar, tem que recriar, porque ele perde as variáveis que tinham sido definidas antes. Então, eu posso fazer um fmap, por exemplo, vezes 2 no meu vetor, e eu devo ter como resultado 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Tudo funciona como a gente queria. Ou eu posso simplesmente usar a função sum em v, que ela vai funcionar. Por que sum em v funciona? Ela usa o monóide da soma dos inteiros em cima do nosso vetor, que é foldable, né? Se você ver na definição aqui do foldable, entre outras coisas, ele tem a função soma ali, que exige que esse cara seja um monóide de soma e tudo mais. Legal. Então, vamos agora para a última implementação, e essa sim vai ser um pouquinho mais... Não, não vai ser mais difícil. Ela só vai dar um erro que não é tão claro a princípio do porquê que ele acontece, mas não vai ser difícil. Então, vamos lá. Que é a função v init. O que a função v init faz? Então, vamos pegar aqui a versão init de listas, para ver o que ela faz. Então, se eu pegar o init de uma lista, ela vai pegar todos os elementos, exceto o último, e vai devolver. Vai devolver uma lista sem o 10. Eu quero uma versão v init, vamos para o nosso vetor, que vai fazer a mesma coisa. Qual que é o tipo da função v init? Bom, ela recebe um vetor com n elementos, guarda elementos do tipo a, e vai devolver um novo vetor com... Isso aqui que eu vou fazer agora não existe, né? Mas só para ficar claro, depois a gente vai alterar para fazer alguma referência que não funciona. n-1 elementos do tipo a. E aí, aqui eu faço a implementação do meu v init aqui em seguida. Vamos acertar aqui os tipos. O v init, o que acontece se eu faço o init de uma lista vazia? Bom, ele vai tentar pegar a lista sem o último elemento, como não tem o último elemento, ele vai... Ah, ele está reclamando que esse cara aqui não está compilando, então não vai deixar. Então, deixa eu ir para o terminal e faço por aqui. Se eu pegar o init de 1 a 10, funciona como a gente esperava. Se eu pegar o init de uma lista vazia, ele vai me reclamar. Olha, está fazendo um negócio que deveria na lista vazia. De novo, um erro de tempo de execução que a gente quer trazer para o tempo de compilação. Beleza. É... Só que a gente tem que acertar agora os tipos. O tamanho do vetor que a gente vai devolver é um vetor com um elemento a menos do que entrou. Se ele for vazio, não tem como devolver um elemento com um elemento a menos do que entrou. Esse cara tem que ser maior do que zero. E aí, a gente usa aquele mesmo truque que a gente tinha antes. S e n. Qual que é o tamanho de resposta? É o n, né? Então, a gente já usou esse mesmo truque do tail. E aí, vamos fazer uma implementação aqui que, a princípio, parece bem razoável, né? Então, se for uma lista com o primeiro elemento aqui finalizado com new, ou seja, uma lista com um elemento só, aí eu devolvo o new. Na verdade, devolvo o new, isso. Eu devolvo o new. Porque aí eu pego e jogo fora o último elemento e o que sobra é uma lista vazia. Então, tá tudo certo. O último elemento, pra caso, é o único. Se, por outro lado, não for uma lista vazia, se eu tiver um elemento x seguido de uma lista que não é vazia, passou pelo new, né? Então, xs não é vazio. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente pega... Como a gente só quer jogar fora o último elemento, a gente devolve o próprio x. O x fica, porque ele não é o último. E a gente faz o v init do que sobrou da lista. v init de xs. Então, esse cara aqui vai andando até que ele chega numa lista que só tem um elemento, ele joga fora, devolve new e aí, pronto, tá resolvido. Essa implementação, ela parece razoável, né? Ela parece correta. Só que, se a gente tentar compilar ela, que é aqui que vem o probleminha que eu comentei, ele vai nos dar um erro bem feio, bem cabeludo aqui. Olha só o que ele tá falando. Olha, eu não consegui juntar o tipo n com o tipo s de n0. n é um tipo rígido pra variável que tá aqui. E eu tava esperando um s de n0 de a, mas o tipo que chegou é um vetor n1. E a gente não sabe nada sobre n1. O que ele tá dizendo é isso. Olha, o n1 eu não sei nada a respeito dele. Eu não sei que ele é maior do que zero. Eu não sei como ele é maior que zero, então eu não consigo provar que ele é sucessor de algum número, seja ele qual for. Mas, peraí. Como que não sabe que ele não é maior que zero? Eu acabei de fazer o pattern match aqui pra ver se ele não era vazio. Ele tá falando de xs, né? Se você olhar aqui, ele tá falando do xs. Então, eu acabei de fazer o pattern match aqui na linha de cima pra dizer, olha, não é vazio. Eu sei que esse cara aqui é o sucessor de alguma coisa. E ele tá reclamando que ele não sabe que esse cara não é vazio. O que que tá acontecendo? Bom, o problema é que ele não traz informação de um pattern match pro outro. E ele tá tentando saber disso em tempo de compilação, mas ele não sabe. A informação que ele sabe que não é vazio aqui não é carregada pra cá. Então, a gente precisa fazer uma maneira de garantir que esse cara aqui é não vazio nesse próprio pattern match, pra ele conseguir ter acesso a essa informação. Então, o que a gente vai fazer é fazer um novo pattern match aqui. Esse pattern match, ele vai simplesmente ser um pattern match desse jeito aqui, porque eu não tô interessado no valor, né? Do primeiro ou do último. Só tô interessado na lista inteira. E aqui a gente usa aquela ideia, né? Aquele cliquezinho de colocar um arroba pra dar o nome pra uma expressão aqui que tá sendo feita pra pattern match. E agora sim, né? Então, se eu fizer isso aqui e tentar compilar, aí ele compila normalmente. Se eu declarar aqui no meu vetor 1, 2, 3 e pedir v init do meu vetor, ele me devolve lá 1 e 2 sem o 3, como a gente tava esperando. Se eu tentar o v init do nulo também, ele não vai permitir. Vai me dar um erro de compilação dizendo, olha, você não pode fazer isso. Sinto muito, porque não tem elemento suficiente aqui. A diferença, contudo, é que isso é feito em tempo de compilação. Legal? Então, pessoal, nesse vídeo a gente fica por aqui. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre um outro truque que a gente vai ter que fazer usar vetores chamados singletons pra resolver alguns outros probleminhas. Até lá.